Oiê meus queridos, aqui é a Harrity E aqui é a Rainbow Dash Novamente do canal do Lully Harrity E hoje nós estamos aqui pela primeira vez No Avatar Life Isso mesmo, a Harrity me chamou aqui pra me mostrar Esse joguinho Sim querida, já vou te mostrar aqui a minha casinha Olha só, está na minha sala de estar Tá vendo? Na verdade essa daqui é a boneca da Lully A Lully criou aqui a bonequinha dela, ó Olha que bonitinha E ela disse que eu não podia mexer, mas eu já quero comprar umas roupinhas novas Ué, mas se a Lully disse pra não mexer Por que você vai mudar a roupa dela? Não querida, não vou mudar o cabelo Essas coisas, mas o visual não tem problema E é bom que eu vou escolher uma roupa bem chique e estilosa pra ela Ah, entendi Peraí, Harrity, você tem um PC? Ai sim querida, é pra eu poder jogar e gravar os vídeos Olha aqui, ó, deixa eu sentar aqui, gente Ai meu Deus do céu, vem querida Ai ela tá de costas, tô observando a janela, olha lá que gracinha da vista Aqui, deixa eu apertar Ai ela ligou o PC, agora querida vai digitar um texto Ai agora vai fazer um roteiro de vídeo Ai que legal Olha, até tem um cafezinho ali do lado Nossa, que legal Ai Lully disse, eu tô vendo aqui no roteiro, ó Pra vocês ficarem até o final do vídeo Porque nós vamos liberar um código pra vocês ganharem presentinhos aqui na Votar Life Isso aí Harrity, então vai lá escolher as roupas novas Tô indo, querida Aqui Aqui a gente tem a lojinha e tem muitas roupas chiques Olha, tem várias partes, ó De roupa, eu acho que eu vou comprar um vestido Olha que tanto de vestido legal Ai, tem vários, né? Tem vestido bufante também Sim, querida, olha esse daqui Vestido de festa roxo, eu adoro roxo Quero escolher um bem lindo Olha esse, parece da Mimi Que fofinho Esse daqui também é uma gracinha Ai, tem tantas roupas lindas, Dash Olha esse aqui Olha esse Ai, eu tô em dúvida Tem muitos vestidos lindos Olha esse daqui, é azul Eu gosto de azul, Harriet Mas eu ainda não vou escolher esse Olha esse daqui, é bonitinho Ai, tem várias opções Olha esse roxo Esse é bonito mesmo Mas eu acho, Raymond, que eu vou pegar o outro Uau Vou pegar esse roxinho aqui Que é bem chique, ó Vou comprar Aê, ai, que lindo Agora esse sapato Vamos escolher uma sandália O que você acha de uma sandália? Ah, por mim, tudo bem Você que entende mais, Harriet Olha, uma sandália rosa Ai, acho que eu vou pegar essa prateada aqui Ui, que chique Adorei Agora deixa eu trocar acessório Porque também tem acessório aqui, Raymond Dash Sério? Uau, que legal, gata Olha essa toca Ah, mas não combina com esse look Eu vou escolher, deixa eu ver aqui O acessório, o que é isso? Ah, luvinha Ela tá com uma pulseira Eu queria trocar Cadê? Olha, olha essa capa aqui Essa capa aí é pra fantasia Harriet, não mistura Ai, eu acho que eu vou deixar ela assim mesmo por enquanto Olha, tem outros cabelos Mas eu não vou trocar Porque eu não quero que a Lully fique brava comigo Ah, legal Olha, Harriet, aí tem mais coisas pra vender? Tem, querida Ah, inclusive Olha, Lully, essa aqui é minha casinha, né Como eu tava falando Mas eu quero comprar umas outras coisas Que eu queria pedir a ajuda da Raymond E de vocês também Porque tem muita coisa bonitinha Não, esperem Olha isso daqui Decoração Olha aqui, Rebornest Tem isso daqui Que é tipo um estúdiozinho de pintura Ai, que da hora, gata de arte, né Tem até uma pipoqueira de cinema Ai, eu quero Eu quero Pode colocar Ai, querida Será que a gente coloca? Será que vai combinar? Harriet, é uma pipoqueira Nossa, olha isso daqui Uma tendinha Sim, querida Eu também tava em dúvida entre esses Porque eu achei tão fofo Tem aqui um outro cantinho de artista Eu nem sei o que escolher E tem outros móveis aqui também Tem, querida Tem um monte de coisa De cozinha Tem muitas coisas legais Olha, tem coisa de tecnologia Eu gosto de tecnologia Olha que tanto de cavalo Aqui, TV, Harriet Vamos comprar uma TV TV, querida É, olha Até tem um computador Querida, eu já tenho O meu cantinho ali De trabalho Eu tava em dúvida entre essas coisas Eu acho que eu vou comprar Um cantinho de artista Porque eu achei muito fofo Ah, então tá bom, Harriet Olha só Vamos pegar aqui, então Deixa eu ver, cadê Olha, na Rainbow Eu tenho essas outras coisas guardadas Que eu ainda não sei onde colocar Nossa, mas que estúdio grande, Rainbow Onde eu posso pôr? Harriet, é você quem sabe Como eu não desbloqueei aquela porta ainda Eu vou colocar em frente a porta Ah, você vai colocar em frente a porta E quando você desbloquear a porta Como você vai passar? Ai, a gente muda de lugar, querida Ai, mas eu adorei muito Fazer rascunho Dá pra desenhar Uau Olha a minha pintura Olha como eu pinto bem Eu sou uma excelente artista Enquanto eu acabe essa pintura aqui, Lulitos Vocês têm que deixar o like e fecham Isso aí Deixei o like pra obra de arte da Harriet Aê, ficou toda colorida Eu adorei Ô, Harriet Mas vamos passear um pouco, então? Pode ser, querida Eu estava louca pra sair também Tá vendo? Já tô até arrumada Ih, deixa eu ver pra onde a gente pode ir Porque tem muitas opções pra passear aqui Ah, é? Olha! Que que é isso? Ai, querida Aqui nesse jogo Dá pra gente encontrar pessoas reais O quê? Então essas pessoas todas estão jogando? Sim E a gente pode fazer amigos aqui de verdade Inclusive vocês, Lulitos Podem jogar com a gente É, é mesmo Aqui, vamos falar com essa menina Olha, Harriet Essa aqui é a Frey G Frey G? Nossa Olha como ela é estilosa Vamos falar com outra pessoa Ai, eu acho que dá pra conversar, né Rainbow Dash Aqui Olha essa daqui O nome dela é Azra Azra, ela é muito estilosa Tem uma outra menina aqui Olha essa daqui Ela tá de costas pro cabelo dela Ela é muito fofinho Tem muita gente aqui Mas vamos pra praça? Tem praça? Tem vários lugares, querida Olha, tem ilha misteriosa Eu quero ir nessa ilha Tem restaurante Tem cafeteria Escola Vou na escola então, gata Que eu quero ver a galera Que tá lá na escola Nossa, talvez tem pouca gente na escola Ai, querida Porque acho que chegamos muito cedo pra aula Olha, tem um amigo aqui Vamos falar com ele O nome dele é Danny Ai, que legal E dá pra fazer amizade então, Harriet? Sim, querida Olha aqui, ó Ai, meu Deus Eu tô andando muito Olha, querida A gente clica nele E a gente pode fazer amizade, ó Adicionar aos associados Ai, que da hora Ai, dá pra sentar aqui da cadeira Pra poder estudar? Dá sim Olha só Eita Sai aqui, querida Aê, agora eu e o Demi Somos colegas Que legal Você imagina ser amigos dos Lulitos aqui? Ai, vai ser muito legal, querida Mas eu já tô aqui esperando na carteira Ô, professor Professor tá atrasado Ai, eu tinha que ir te mandar no Rui Ai, deixa eu mandar aqui também, Lulitos Olha só Oiê Ai, que legal Dá pra conversar mesmo Dá sim, querida É super legal Vamos estudar, ó Olha, eu tenho caderno Olha, ganhei até lâmpada, ó Isso significa que eu tô estudando muito Ai, que legal E dá pra mexer ali no armário, ó Dá pra mexer Procurar Procurar O que? Será que tem um livro ali da Darren Doe? Podia Olha que tanto de coisa que a gente ganhou É uma temassã O que que é isso aqui? É uma poção? Ai, deve ser pra aula de química, querida Verdade, gata Aqui, Harry, parece que tem umas mesinhas de laboratório Olha, conduza um experimento Vamos fazer um experimento, então? Vamos, querida Vamos fazer um experimento Ai, eu sempre quis fazer experimento Porque eu sempre tive medo de fazer assim De explodir na minha cara Ai, Harry, não precisa Mas será que eu vou explodir na minha cara o experimento? Não, não explodiu Olha, eu consegui fazer E fiz o experimento verde Que chique Amei Será que tem gosto bom? Ai, eu não ia experimentar não, Harry Ai, é verdade, querida Eu acho que não é de bebê mesmo, não Então agora, olha só Tem esses lugares aqui que são de eventos Tá vendo que tá escrito evento limitado Essas coisas? Ai, entendi Mas que sempre tá tendo evento nesse jogo Então vamos aqui na Ilha Misteriosa? Oh, já gostei do nome Ilha Misteriosa Uau, que ilha mais da hora Ah, gata do céu Que ilha divertida Quero passar minhas férias aqui agora Pepe barco, dá pra andar? Suba no barco Que da hora Olha, ganhei uns negocinhos aqui Dá pra andar de barco? Acho que o barco está estacionado agora Olha, tem vários amigos aqui também Ou melhor, pessoas pra você fazer amizade Vamos ali falar com aquela de cabelo vermelho? Vamos lá, querida Falar com ela Olha, tem umas outras menininhas aqui Será que elas vão gostar da gente? Uhul Queridas estilosas Vamos ser amigas Vamos falar com essa daqui Que você andou aqui no banco, ó Ai, ela já até levantou Olha, chegou uma outra aqui, ó Vamos aproveitar que ela chegou Pra falar com ela Oi, darling Engie Engie Olha, dança tropical Será que o Lu vai querer fazer Uma dança tropical comigo? Dança tropical? Como é que é isso, Harriet? Eu não sei Vou descobrir agora Ah, ela quer dançar comigo Olha, que divertido, querida Nossa dança tropical Nossa, já acabou Ela cansou, tadinha Ela acabou de chegar também, né? Vamos descer aqui no escorregador? Vamos, gata Era isso que eu ia te falar Desça a colina Qual que você vai querer ir? Vou nessa opção aqui Olha, que rapidão Meu Deus Na vida real Eu não teria coragem, querida Que bom que no jogo é tranquilo, né, gata? Com certeza Aqui nesse jogo, querida Dá pra gente fazer muitas coisas Ai, eu já tô percebendo mesmo Dá pra gente fazer Nossa casa dos sonhos Fazer várias amizades Trabalhar Trabalhar? Sim, querida Vamos trabalhar pra você ver? Vamos, gata É aqui em trabalhos? Isso Olha, dá pra gente trabalhar No café Limpando lixo No jardim Ajudando a vizinhança O que você quer trabalhar? Vamos limpar o lixo, né, Harriet? Que é importante Ficar limpando o lixo da cidade O que? Quem sujou a escola? Nossa Coitada da escola Meu Deus do céu Esses alunos não são organizados, viu? Não pode, viu, pessoal? Vocês aí Tem que sempre manter a escola organizada, viu? Não pode ficar bagunçando Jogando lixo no chão Opa, sentei não, querida É pra você trabalhar Quer trabalho, viu? Estudar outra hora Isso Barre direitinho Nossa, conclui uma tarefa, Harriet Boa, querida Que a gente tem missões também pra concluir Ah, é? Sim Aqui, ó Tem várias missões aqui Tipo, eu tenho essa Lixo ou tesouro? Ah, entendi Aqui, ó As pessoas produzem lixo Isso é um fato da vida Mas nem tudo que chamamos de lixo Precisa ser destruído Colete três pedaços de ferro Ah, entendi Então tem várias missões Sim, sim Aqui, deixa eu limpar mais pra cá também Que aqui tem bastante lixo Ah, entendi Amor, e você ganha moeda Sim, querida Isso significa também Que eu tô fazendo o meu trabalho direitinho Ah, sim Tá ficando limpinho mesmo Aí, muito bem Muito bem Limpando tudo Harriet, parece que dá pra trabalhar Em um café também, né? Sim, dá pra trabalhar em um café Vamos lá dar uma olhadinha Vou te mostrar como que é, querida Porque eu já trabalhei aqui muito, sabe? Olha, nós temos que atender todos esses clientes E hoje tá bem lotado Vamos atender esses aqui Oiê A gente clica aqui, ó No menuzinho E a gente dá o cafezinho pra eles, ó Olha que pratão Uau Parece que tá muito bom Aqui, ó Vamos na mesa dessas garotinhas Uhul Queridas Que vocês desejam hoje? Ai, limonada Ai, peraí que tem outra aqui Que tá pedindo também, ó Deixa eu aproveitar pra perguntar pra vocês Se vocês já conhecem o canal da Luli Não conhecem o canal do Luli Heritage? Então já aproveitem e se inscrevam aí Isso aí E vocês que estão assistindo também Já se inscrevam pra fazer parte da nossa família de lulitos Aqui, vamos atender essa mocinha Que fofinha Ela pediu uma bebidinha Aê, ganhamos muitas moedas, querida Isso é muito bom, né? É excelente Olha esse pessoal vestido aqui de pônei Que legal Vamos lá Nossa, como assim Eu já atendi eles de longe Tem superpoderes Vamos atender essa outra aqui Peraí, querida Já tô chegando Não se preocupa Tô chegando Oiê Amei a fantasia Gata do céu Muito estilosa essa fantasia de unicórnio Pareceu, né? Azul, cabelo colorido Olha, ela pediu pizza Eu adoro pizza também Coincidência Olha, eles têm até asinhas Que fofos deles Mas o que mais que tem pra gente explorar aqui, Harriet? Vamos aqui nesse restaurante Parece ser um restaurante bem chique Nossa, que restaurante chique É muito chique, querida Ah, parece ser um restaurante romântico, Harriet Sim, isso mesmo Um ótimo lugar para encontros Ai, bem que o Peter podia me trazer pra jantar aqui Será que o Peter joga esse jogo? Ai, depois eu vou perguntar pra ele Se vocês aí, lulites, não conhecem esse joguinho ainda Eu vou deixar o link dele aqui na descrição e no comentário fixado Isso aí Tem pra Android e pra iOS Olha, quem são esse pessoal aqui? Acho que são os garçonetes, querida Vamos falar com eles Vamos, gata Vamos falar com essa daqui, ó Qual que é o nome dela? Dica generosa, dá pra pedir dica Vamos pedir uma dica pra ela Oiê Nossa, ela me deu muito dinheiro Nossa, que tanto de coisa Eu dei uma carta, sorvetinho, ticket Que tanto de coisa que eu ganhei Da próxima vez eu pedir mais dica Ai, dá pra eu comprar comida aqui também Sim, querida Que é o restaurante, ó Vamos comprar O que você quer comprar hoje, querida? Eu acho que eu vou comprar o sorvete Eu adoro o sorvete É minha sobremesa preferida Quero dizer, uma das minhas preferidas E vocês, Doletes Qual que é a sobremesa favorita de vocês? Ai, mas que chique esse restaurante E eu queria ir também, Harold Sabe aonde? Na praça Ai mesmo, a gente ia na praça E acabamos nem indo Uau, que praça chique Ai, Rainbow O que? Tem uma menininha chorando Vamos dar um abraço nela Querida, não chora não O que que é isso? Não chora, darling Emotes Vamos ver aqui, cadê? A gente tem que dar um abraço nela Aqui, ó Cadê, 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 cadê? Relacionamento Vamos pedir uma amizade pra ela Ai, será que ela quer ser minha amiga? Tomara que sim Aí ela vai ficar feliz Ah, ela saiu Então vamos conversar com essa outra aqui, ó Que tem uma outra querida Que o cabelo dela é igual a da Luli Vamos falar com ela O nome dela é Polly E, Lulitos Enquanto a Harold faz amizade com a Polly Comente aí Vivendo no Avatar Life Vamos ver se a Polly quer ser minha amiga Eu queria tanto uma amiga aqui Polly, querida Seja minha amiga Ai, meu Deus Tomara que a Polly seja minha amiga Aí a gente vai poder passear juntas Tomar sorvete no restaurante Ah, eu e Polly somos amigas, querida Ah, então ela é minha amiga também Olha, querida Já estão com três amigos Ah, a Harold é uma evolução Olha, tem família também Amigos, amigos Sim, a gente tem que ir Fortalecendo a amizade com eles Pra eles mudarem de categoria Entendeu? Ah, entendi Gata, que legal Mas uma mesa pra ser uma gracinha Muito fofinha Olha, tem uma moça de cabelo roxo aqui Dá pra realmente criar vários looks legais Sim, sim É muito divertido Ai, querida Agora é a hora de a gente anunciar o código Ah, é verdade Anotem esse código que tá aparecendo aí na tela Isso mesmo Pra vocês usarem esse código aqui no Avatar Life Vocês vêm aqui em banco Agora é em grátis Rola pra esquerda Até achar esse ticket de código aqui Clique aqui em digite o código Aí é só digitar o código aqui dentro E clicar em ganhe uma recompensa Isso aí Vocês vão ganhar alguns presentinhos aqui no Avatar Life Agora, querida Eu vou voltar pra minha casa Pra poder evoluir mais aqui no jogo E fazer mais decorações Boa, Harry Depois me chama pra uma festa lá, viu Pode deixar, querida Então é isso aí, Lulitos Um beijo pra todos vocês E tchau, tchau Tchau, tchau, galera Tchau, tchau, tchau